1, 1, 0 13ª jornada, Estádio Municipal, Crato em 13º lugar com 10 pontos, Elvas em 10º lugar com 12 pontos. As duas equipas do Distrito de Porto Alegre encontravam-se pela primeira vez na sua história. Um derby muito aguardado, especialmente para ver a resposta do Futebol Clube do Crato, recém-chegado ao Nacional da 3ª Divisão. Equipa de Arbitragem chefiada pelo Sr. Carlos Alexandre. No seu primeiro lance de ataque, o Crato, com o remate portentoso de Maurício, levou a bola à barra da baliza elvense, fazendo cheirar muito cedo a golo. O guarda-rede desbatido, mas o lance grosso. Veja-se a elegância de Maurício e o controle de bola a lembrar Messi. Guido, acusado, não conseguiu emendar para a baliza. Mais um lance de ataque do Crato, sempre mais perigoso na fase inicial. Mas Billy falhou a colocação do remate. Falta sobre Billy. Marcação coordenada entre Claudio Mir e Guido Abaian, sem sucesso. Uma boa intervenção de Teixeira. Atento, bem colocado, técnica perfeita. Nova jogada de ataque do Futebol Clube do Crato, finalizada pelo velocíssimo Billy, ao lado do poste. Mas o Elvas foi aliando o Futebol Clube do Crato no seu jogo, a meio-campo. Os locais tiveram algumas hesitações na sua defesa e neste lance, penalti assinalado. O Crato foi feliz na categoria que Teixeira pôs na oposição ao remate de Lajetzen. Teixeira aqui soberbo. Mas o Elvas viria a ter outra contrariedade mesmo no final da primeira parte, a expulsão de um seu jogador por falta merecedora de cartão vermelho. Esteve bem na interpretação do lance o Sr. Carlos Alexandre. Bem estiveram igualmente os jogadores de ambas as equipas, que aceitaram com desportivismo a decisão do árbitro. Aqui, exemplar. O Elvas regressava às cabinas com menos um jogador em campo sem razões para queixa, a não ser da imprudência com que o seu atleta se for o velocíssimo Billy. expectativas aumentadas para a segunda parte. O Crato fez a primeira substituição, entrou o capitão índio, regressado de longa lesão, para o lugar de Everaldo. e logo, no primeiro lance, de que não temos imagens, índio quase ganhava posição para fazer gol. Não demorou muito tempo para índio chegar novamente com perigo à posição de golo. Veja-se o lance. Desfeita. Em falta, merecedora de sanção dentro da grande área do Elvas. Na repetição, vê-se a entrada tipo Karaté do central-elevense. O árbitro, muito bem, marcou o respectivo livre indireto. A seis ou sete metros da linha de golo, não foi difícil a Guido Abaiano marcar aquele que seria o primeiro e único golo da partida. Na repetição, vê-se a violência do remate que não deu hipótese à bem escalonada de fez-elvense. O Elvas procurou sempre reagir. Um livre a tocar a barra da baliza de Teixeira. Um golo anulado ao Crato. Cabeça de Índio a centro bem-medido de Pelé que substituíra Filipe Romão ficando dúvidas no espírito dos cretenses quanto à bondade da anulação deste que podia ter sido o seu segundo golo. foi a vez de Moreno entrar para o lugar do Maurício e um decorrido os 75 minutos do jogo. Moreno que seria protagonista de duas oportunidades falhadas que ainda agora não deve saber explicar como. Esta, a primeira. final da partida bem disputada vitória merecida do Futebol Clube do Crato que subiu assim três lugares na classificação. Réplica com digna Duelves. Aplausos 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 Obrigado.